O mundo foi invadido por criaturas malignas de várias espécies, inclusive o grande e temido Oblivion, o devastador de mundos, forçando os seres divinos a recuarem para uma pequena ilha isolada ao sul do mundo. Essas criaturas malignas só querem destruir tudo que vê pela frente, inclusive os seres humanos, os monstros, tudo. Elas não ligam para o que elas estão matando, simplesmente querem matar. Existe um bravo guerreiro que pode resolver esta situação, alguns já o conhecem, outros não. O bravo guerreiro cujo nome é Shazam é o único que pode encontrar amigos de sua espécie para ajudar a eliminar este mal. Será que Shazam vai ter o poder suficiente para enfrentar este mal? De qual lado você vai estar nesta batalha? Do lado do bem ou do lado do mal? Quem vai vencer? Do lado do bem ou do lado do mal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.